Canjadá, eu tô aqui, canjadá Ninguém te forçou, tu que brostou do nada Tu tá na treta de abate, da tropa da caixa d'água Ninguém te forçou, tu que brostou do nada Tu tá na treta de abate, da tropa da caixa d'água Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Hoje na treta do popai, popai, popai Ninguém te forçou, o que brotou do nada Lutar na trecha de abate da tropa da caixa d'água Ninguém te forçou, o que brotou do nada Lutar na trecha de abate da tropa da caixa d'água Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do popai te fudendo com violência Hoje na treta do popai 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 O popai te fudendo com violência O popai te fudendo com violência Obrigado.